A dupla Eddie e Brito e Samuel causam uma polêmica absurda, gigantesca, ao falarem que eles são a melhor dupla disparada sertaneja da nova geração. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Mais um pouquinho de nós dois, já dá pra ver que é pra vida inteira. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bora, vai deixando aí no like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Sem muita enrolação, turma, já comenta aí abaixo pra você qual que é a melhor dupla sertaneja da nova geração. Comenta aí abaixo. E antes do vídeo começar, tenho que apresentar pra vocês uma música muito boa do cantor Igor Ferraz, participação da Lauana Prado. Lauana Prado, que eu sou fã demais. Você está doido? A música Mibilisca, eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês confererem. Um pouquinho de nós dois, já dá pra ver que é pra vida inteira. Vou mostrar a força aí do canal TV, meu sertanejo. Vou colocar no primeiro link da descrição aí. Pra vocês irem lá no canal do Igor Ferraz, falar que veio pelo TV, meu sertanejo. Hashtag, vem pelo TV, meu sertanejo. Dá um apoio aí pra galera que tá começando. O Igor que já vem fazendo vários lançamentos muito bons. Corre lá! Vamos pro vídeo, né? A dupla Ed Brito e Samuel, os ciganos do sertanejo. Inclusive, forte abraço pros meninos aí. Eles acabaram fazendo uma entrevista com o parceiro do Dupur Sena. E ele acabou dizendo, o Ed Brito, primeira voz, acabou citando que eles são de forma disparada a melhor dupla sertaneja da nova geração. Mas com folga, assim, pro segundo lugar. E isso acabou causando uma polêmica muito grande. Principalmente no meio sertanejo entre os artistas. Porque você sabe que os artistas tem aquele ego, né? Tem aquele dodói. Você não pode falar nada mal. Aqui no canal, a gente faz um resenhando. A gente fala de uma música, o artista já... Nossa, meu Deus do céu! Como que ele pode falar uma coisa dessa? Porque normalmente os artistas estão rodeados de pessoas que só ficam ali babando o ovo dele. Mas, vamos lá! Além dos artistas, muitas pessoas estão concordando e também muitas pessoas estão discordando. A dupla Ed Brito e Samuel. Lembrando que eles estão falando que eles são melhores na parte vocal. Na parte em relação à qualidade. Não estão medindo sucesso, dinheiro, fama. Não estão falando isso, tá? Bom, eu vou colocar agora a parte que o Ed Brito fala. Confere aí, depois eu vou colocar a reação do pessoal. Sucesso é outra coisa. Dentro do que a gente se propôs a fazer, a gente já alcançou. E eu arrisco a te dizer. Na gestão, eu falo sem medo de errar. Da nova geração, dessa geração de artistas novos, de duplas novas, que estão aí respeitando todos, é claro. Bicho, pode vir com vontade, porque não dá conta não. A gente é, com certeza, sem sombra de dúvida, a melhor dupla da geração atual. E longe do segundo lugar, mas muito longe. Tanto a primeira quanto a segunda volta. E se alguém ver isso, eu não vejo assim, mas e se alguém ver isso com arrogância? Se alguém ver isso com arrogância, eu acho que é despeito do lado do lado, porque é inegável. Assim, eu não sou... Se eu visse uma dupla com a qualidade que a gente tem cantando, eu falaria a mesma coisa. Eu falaria, velho, esses caras aqui são os melhores que tem. Cantando não é sucesso. Não estou falando de sucesso. É, ninguém está falando de estourar. Não estou falando de grana. É, vocês viram aí, turma. O que vocês acham da fala? Eu acho que não tem problema algum ele falar que está entre os melhores. Mas gravar que é o melhor, também não tem problema, né? Só que hoje em dia você sabe, você falar que você é o melhor, normalmente isso muitas pessoas vão... Vai gerar muita polêmica, porque vai ter gente concordando e gente discordando. E acabou gerando uma discussão muito grande aí no Instagram. Inclusive, o influencer de voz, o cara só fala sobre voz. O Leandro Voz, ele acabou pegando uns vídeos da live do Adbrito e Samuel e acabou tirando sarro. Mas é foda. Que dupla não desafina. Vou colocar essa parte do Leandro falando aí sobre o Adbrito. Confere aí. Resisti falar dos caras, mas agora eu vou falar, tá? Apareceram aí dizendo que são a melhor dupla da atualidade. A gente é, com certeza, sem sombra de dúvida, a melhor dupla da geração atual. Vamos aí ouvir a melhor dupla da atualidade. Que tem a esperança querida, a esperança querida, querida. Longe do segundo lugar, mas muito longe. Pegue toda a minha cerveja e derrame, minha cerveja e derrame. É a segunda que desafina toda hora. É a primeira que faz uns galinhos aí, mano. Vamos parar de falar bobagem, hein? Tá na hora da galera parar de conversar e cantar de verdade. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e me seguir no Instagram que tem dicas de canto todos os dias. Eu canto muito mais que Fred Mercury. Bom, quem é Adbrito e Samuel? Eles estão no escritório espetáculo, né? Do Eduardo Costa. Eles acabaram fazendo um sucesso muito interessante com a música Ponto G. Se não me engano, foi a música que teve uma repercussão muito grande, né? Depois o Gustavo Lima veio e regravou essa música Ponto G, que é lindíssima quem lembra dessa música. E eles têm uma qualidade absurda, turma. Mas a gente pode citar outras duplas aí que podem entrar nesse ranking, como a dupla Marcos e Bellucci. Uma dupla sensacional, tanto em parte técnica, tanto em presença de palco. Eles que chegaram a atingir o ápice na música sertaneja. Outras duplas que a gente pode também citar, Jorge Henrique e Rodrigo, também são fenômenos. Hug Guilherme, Henrique e Juliano, Zenete e Cristiano. Acho que cada um tem a sua característica, né? E o melhor, às vezes o melhor pra você, não é o melhor pra mim. Também tem uma dupla que não é ainda uma dupla, que é o cantor Fred Liel. Fred Liel, junto com o Fabrício Fiores, acabaram fazendo um projeto juntos. Estão nos bastidores aí, tem conversas que parece que vão juntar a dupla, né? E se formar, podemos cravar que eles serão a melhor dupla sertaneja. Tanto vocalmente, tanto na parte da caneta, como o Fred Liel. Fred Liel é um dos maiores compositores aí do Brasil, né? E a gente também pode colocar outras cantoras duplas sertanejas. Maiar e Maraíza são fenômenos, assim, de uma forma absurda. Da Rayane Rafaela, tem uma qualidade absurda. Patrícia e Adriano. Tem uma galera aí também, né? Pra gente colocar nesse patamar. E acabou causando uma polêmica muito grande. Queria saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo pra você qual que é a melhor dupla sertaneja da atualidade. Inclusive, eu vou colocar alguns vídeos aqui, voz e violão, pra vocês verem a qualidade vocal de Ed Brito Samuel. E depois vai procurar lá também o trabalho dos meninos, né? Porque não tem como colocar a discografia dos meninos aqui. Vai lá procurar que os meninos, sim, são muito bons tecnicamente, vocalmente, pelo amor de Deus. Eu não sei analisar vocalmente, mas comparando outras duplas, os caras são impecáveis. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só hoje ao passar por mim, você virou o rosto e faz que não me conhece. Então fica assim, a gente só desliga quando um disser te ama e contar. Voltamos mais tarde com vídeos novos. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Tchau, tchau.